É isso aí galera, boa tarde, acabei de deixar a patroa na escola, vim buscar ela para almoçar, ela vem de carro, mas eu vim buscar de moto, será barato né, e agora estou retornando para casa, hoje o Matiasso está de folga. Isso aqui é um atalho, uma viela, tem aqui um atalho que a gente consegue sair na avenida mais rápida, e tem um buraco que era na avenida, rapaz, é galera, a motinha ajuda pra caramba galera, na economia, na agilidade né, muito mais rápido, não fica parado em trânsito, não fica travado, a motinha ajuda demais, essa é a 125 cilindrada, mal falado cê, a motinha boa hein, eu usava um projeto aí de mudar né, de trocar de moto, agora nesse final de ano, mas eu cheguei a conclusão que não convém não, vou ficar com ela mais esse ano, essa titãzinha aqui, vamos ver se o ano que vem, final do ano que vem né, eu vejo qual que vai ser a próxima motinha do canal e o projeto, mas, por esse ano, eu vou permanecer com ela porque, eu peguei essa moto em janeiro né galera, desse ano, dei um talento nela, deixei ela filézinho, vender agora não confesso, tá com os pneu novo, tudo zerado, motinha boa, econômica galera, essa motinha aqui ó, não sei se eu já falei no canal ou não, ela tá fazendo a média aí de 38,40, 38,40, com 1 litro de gasolina, 38 km, então a economia é muito boa, ela ajuda bastante né, e antes eu trabalhava de carro, meu Deus do céu, e isso com o custo não era tão alto da gasolina galera, acho que tava 3,80 ao litro na época, quando eu parei de ir, 3,80 tava o litro da gasolina, e ela, e já tava, eu tava gastando em torno de 900 conto por mês, só de combustível, combustível, sem contar os outros gastos que um carro dá né, que o carro, e eu ia sozinho galera, então, um carro, cabe 5 pessoas, andar um sozinho, percurso longo, é um gasto desnecessário né meu, mesmo porque a gente é salariado, ganha pouco, não dá pra ficar, gastando salário praticamente com combustível né, aí foi quando eu mudei aí o projeto, falei, opa tem que fazer alguma coisa, na época de que eu comprei uma bicicleta nova, pelo Mercado Livre né, uma bicicleta motorizada, foi 2 meses só que eu, 2 pra 3 meses que eu utilizei ela, depois eu desisti, porque, é muito longe o percurso que eu faço, e por ser longe galera, então, tava dando muita manutençãozinha, muito gasto, não andava muito também né, dava no máximo 60 por hora, 70 aquela bicicleta, não forçava demais né, não tem suspensão né, nem suspensão dianteira, mas traseira eu não tinha, então, meu, a motinha tava, a bicicleta né, a motinha, a bicicletinha motorizada, tava indo pro brejo, aí eu, resolvi desmontar, vender o kit dela, e, adquiri aí a Burgman, que foi o início do canal né, a Suzuki Burgman, carburada 125, 2009 a que eu tinha, também peguei ela no, ela, comprei ela, através do OLX, mas eu vou falar a verdade pra vocês hein, no começo me deu desespero, porque eu não sabia nada daquela moto, e ela já tava com problema, e o problema era coisa simples, mas, por se tratar de uma situação, a qual você não conhece, é complicado né, aí foi quando eu comecei a, ver vídeos, no YouTube, apesar que eu não encontrei nenhum vídeo, com ninguém explicando aquele problema, eu descobri por um acaso, realmente o problema, era o coletor de admissão, entre o coletor de admissão e o carburador, que tava mal conectado, ele tem que encaixar perfeitamente, se não encaixar, a moto fica ruim, falha, move, e, graças a Deus, naquela época lá, eu consegui, descobri que era esse o defeito, depois que eu arrumei isso aí, nunca mais tive problema, depois que eu conectei né, novamente, então, depois de sair, depois dessas bicicletas motorizadas, a Burgman, a motinha ajuda demais, a economia, você tá doido, é bom demais galera, passando aí, já vou deixar um salve pra vocês, de modo geral, pra quem esteve até aqui, até agora, né, um abraço, comenta aí, fala, assisti sim, até o final, tô sabendo da Burgman, vamos ver quem assistiu né, vamos ver quem assistiu, vamos ver seus amigos fiéis, do canal do Matiasse, fala João, que bom fi, é isso aí galera, agora chegando em casa, calma Deus, cansado, eita filha, então passei em cima, passei em cima de alguma coisa, tô dando um pouco, deu hein, cê tá doido cachorro, achei que foi o pneu que tinha estourado, mas não foi não, foi eu hein, não sei se me deu alguma coisa, fui!